E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui galera e hoje vou mostrar pra vocês mais uma mansão sensacional, desta vez galera do Franklin mano. Como vocês estão vendo ali ó, aquele prédio, normalmente esse prédio, que tá ali na minha frente ali né, que vocês estão vendo, ele tá bem diferenciado. Então galera, a mansão ela fica em cima daquele prédio, algo muito, muito louco. Casa de ricaço de bilionário aqui em Los Santos mano, e o Franklin com essa bala toda pude comprar essa mansão. Eu vou mostrar pra vocês como ela é por dentro e também fora a maneira de entrar, mano tá muito louco. Bom galera, seguinte, se você, quanto que você acha que custaria uma mansão dessa se um dia a Rockstar adicionasse no online? Não tem no online tá, não tem. Ah, eu não tenho no online e eu queria pelo menos jogar no offline, se você tem PC você consegue instalar ela, se não, não existe para os consoles tá. Então só para PC. Seguinte, olha o bugatão maluco, Chiron. Eu ia dar aquela marra que se cabia entrando por aqui ó. Olha o bugatão fosco. Fosco e vermelho, isso, anda em cima dele. Anda em cima dele. Bora lá galera, é o seguinte, se você precisa de grana no GTA V online, você joga no PC, no Playstation 3 ou no Xbox. O que que esse cara tá fazendo aí, velho? Os negócios não tá spawnando. Tá bugado, eu não vi. Eu acho que é aqui ó. Olha o spoiler desse aqui, desse carro mano. Na descrição tem a Shake Mods que resolve seu problema financeiro. Vai lá, se você precisa de grana e vai ter mais problema com isso. Enfim cara, o bugatão é sinistro mano. Olha, eu acho que a garagem é aqui ó. Muito bem, entramos aqui na garagem. E se liga nos carros que tem aqui mano. Sem falar nessa bugate né mano. Sem falar nessa bugate aqui ó. Caraca, só charanga doido. Então aqui é a nossa garagem. Do nosso prédio. E bora lá galera, conhecer a parte de dentro mano. Galera ó, já estamos aqui em cima. Olha o espaço e a visão que a gente tem. Olha só cara, essa visão mano. Que louco. Velho, eu acho que a Rockstar deveria investir nessas mansões no online. Já pensou você poder tipo, tá num lugar assim mano. Olhando pra essa vista. Bem louco olhando pros prédios né. Bom, enfim galera. Tá rolando uma festinha ali. Essa aqui é a parte de fora. Né, depois a gente mostra a parte de dentro. Tem aquela, aquela parte ali embaixo ó. E dá uma olhadinha na galera aqui ó. Dá uma olhadinha na baladinha rolando aqui ó. Só. Caraca, essas daqui mano. Olha o Lamar ali tomando uma. Essas daqui é bolada moleque. Ah, desculpa. Baladinha rolando aqui. Olha as gatinhas. Aqui ó. Pessoal tá aqui, sei lá, churrasqueira. Sofazinho. Algo simplesmente sensacional. Ó, aqui é mais uma área de festa, tá ligado ó. Pessoal dançando. Mansão chique mano. Chique, coisa linda. Coisa linda. Aqui tem o nosso helicóptero particular. Né, porque morando no local desse você tem que ter um helicóptero particular. E tem que ter carros de luxo, né mano. Senão. Senão não mostra o poder da bala, né. Tem bala na agulha. Seguinte. Vou mostrar pra vocês agora a parte de baixo. Já que a gente mostrou aqui a parte de cima. Vamos lá mostrar a parte de baixo. Isso aqui normalmente abre, mas. Ó, a parte de dentro da casa você vê que tem mais gente curtindo aqui, velho. Olha a visão. Nossa, velho. A menina tá com a sainha levantada. Enfim. Vamos mostrar aqui tudo que tem, galera. Nessa área. Qual é essa visão? Que louco, mano. Vamos ver o que o Franklin tem aqui. Bom, é um banheiro. Certo. Meu jogo tá rodando em 30 frames. Quando eu instalo essas mansões aqui fica bem pesado o jogo. Na verdade tem que tirar a cidade, né. Tirar a cidade não. Tirar a circulação da cidade pra ficar mais de boa. Então, temos aqui uma sala. Mais gente curtindo aí. Ah, agora o elevador abriu, ó. Tá vendo? Não tava querendo abrir lá embaixo. Mais uma galerinha aqui. Ó. Que? Só curtição, mano. Dentro da casa. Só curtição, velho. Só curtição. Franklin é vida louca, né. Tá rico, tô gastando dinheiro à toa aí. Então, ó. Tem mais uma sala aqui. Ó. Aqui me... Uma área segura. Certo? Uma área segura. Ó. Olha a grana do cara, velho. Olha a dinheirama que ele tem aqui, ó. Bus de gangas, relógios, barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Né? É. É o cofre da casa. Aqui é o escritório. Certo? Vamos ver o que a gente pode mostrar mais aqui pra vocês. Tem aquele elevador lá. Vamos ver pra onde vai. Aqui tá as gatinhas, né. Só... Só a galera curtindo aí. Caraca! Bom. É... Deixa eu ver onde vai levar esse elevador aqui. Ah. Me levou pra baixo, velho. Me levou pra baixo. E esse aqui? Vai pra onde? Tem mais alguma entrada aqui? Esse aqui não tá querendo levar pra lugar nenhum. Então, ó. A... Aqui, ó. É a entrada. Não tava nem aparecendo. Eu nem vi. Tem mais uma área aqui, mano. Acho que é mais um andar. Vê se eu acho aqui. Não me engano é mais um andar. Que tem na casa. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é isso mesmo, ó. Temos mais um andar aqui. Isso tudo faz parte desse prédio, galera. Que aqui... Ó, uma gravadora, mano. Uma gravadora aqui, ó. Os caras cantarem aqui, ó. Vai que o... O Franklin tá trabalhando com música agora? Olha aí, que louco, mano. Uma gravadora. Bem parecido com aquela mansão, né? Que tinha no... San Andreas, né? Que era do Mad Dog lá. Que os caras cantavam e gravavam. Aqui tá a... Tem alguma coisa pegando fogo aqui. Tá a sala de jantar. A cozinha. Mano, bolado, velho. Quanto que você acha, galera, que custaria uma mansão dessa? Se acaso a Rockstar adicionaria aí no GTA Online. Tô ligado que... Que existe mansões, né, mano? No jogo. Ó, vamos aqui pra outro andar. Meu bagulho meio... Meio estranho. Que provavelmente são os quartos, né? Mano, é muito grande, velho. É muito, 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 muito grande. É muito grande e muito louco, mano. É muito grande e muito louco. Temos aqui, ó... Mais uma sala. Provavelmente aqui são os quartos. Olha aí a gatinha aí, ó. É simplesmente gigantesca, galera. Um banheiro. Olha o tamanho desse banheiro, velho. Ó, um banheiro aqui. Acho que eu vou tirar de primeira pessoa. Dá meio que uma tortura, né, mano? Temos aqui um banheiro. Ih, rapaz. Passou por dentro. Aqui. São três andares, cara. Três andares, se eu não me engano. Tá maior do que o do Lula, né? O triplex. Triplex aqui do... É, moleque. É o triplex do Franklin. Olha só. Aqui são os quartos. Então, como você pode ver, realmente é uma mansão. Que tem uma produtora de... De música. Olha só. Churrasqueirinha ali. Você acaba até se perdendo, mano. Você acaba até se perdendo aqui. Então, isso aqui é o quarto. É... As portas estão bugando, hein, mano? Normalmente isso aqui abre. Não sei porque tá assim. Então, essa área aqui eu tinha vindo aqui, mas eu não mostrei pra vocês. A portinha aqui, ó. Algumas abrem, ó. Porque elas estão bugadas. Eu não sei pra que essa... Não sei se essas churrasqueiras são uma lareira, mas... Lareira em Los Angeles não existe muito, não. Porque ela é uma cidade quente. Bom, galera. Eu acho que é só isso mesmo. Então, são três andares. Um, dois, três. Certo? Vou mostrar aqui pra vocês com essa câmera, ó. Então, são três andares. Um. Dois. E três. É o triplex aí, ó. Do... Do Franklin, mano. Triplex do Franklin. Olha essa visão aqui, mano. Olha isso aí, ó. Que louco. Genial, né, mano? Então, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ó. Vamos ver aqui a noite como é que fica. Vou colocar aqui a noite. Será que a gente já viu de dia? Ó, de noite, ó. Olha só que louco, mano. A boatezinha ali, ó. Nossa, moleque. Demais, mano. Queria que... Que isso aqui tivesse pra todo mundo, né, velho? Infelizmente, não tem, né, cara? Eu tô ouvindo barulho de piscina. Olha só. A noite ficou muito mais louco, mano. De noite. De noite ficou muito mais louco, cara. Então, isso aqui é o triplex do Franklin. O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo. Olha só a baladinha. Poderia ter mostrado da noite, né? Já direto pra vocês. Bem iluminado. Bem legal. Insano, mano. Seguinte. Vou ficando por aqui. Nossa garagem tá aqui, ó. Espero que vocês tenham gostado. Só carro de luxo. Só carro sensacional. E é isso aí, galera. Se gostou, já sabe. Clica no gostei, compartilha. Se inscreve no canal aí. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Se quiser mais vídeos assim, que eu trago mais mansões. Tem vários mansões. É só você comentar aqui embaixo. Traga! Fui! Tchau, tchau.